Bom dia! Nossa, tá um dia tão bonito lá fora Gostar pra vocês Céu bem azulzinho Olha lá Tá começando a ir embora as flores da árvore lá Agora tá acabando mesmo Cês acreditam que eu passei o dia inteirinho deitado Que nem um boitatá? Agora que eu tive coragem de levantar do sofá Pra tomar um banho Pra dar uma ribada Agora quase na hora de dormir já Tô com o corpo tão dolorido Tanto ficar deitado descansando Agora que eu criei coragem de reconheir a roupa A branca que eu tinha lavado Vou tirar agora As meias devem estar até seca, dura, né? Gente do céu Hoje eu tirei pra descansar Não vou nem cair em internet, nada Hoje pra descansar é o esqueleto mesmo Descansar o esqueleto, a vista e a alma Deixa eu reconhecer essa roupa aqui Senão daqui a pouco ajuda até mosquito, né? Agora tem que dobrar tudo Deve existir uma máquina aqui Que recói a roupa pra gente Tira do varal, né? Dobra e guarda tudo Guarda a roupa A gente só vai usar daí Ah, mas tem que dobrar Fazer o quê? Se eu colocar no guarda-roupa desse jeito Sem dobrar Fica lá um ano Não, eu não posso usar Eu não entro nem no quarto Eu dobro aqui na sala Se eu entrar com ela no quarto Eu jogo de lado Não tem preguiça de dobrar Bom dia Olha, hoje eu amanheci descansado Não sei até as 10 horas da manhã Como vai estar, né? Mas descansei bastante, gente do céu Ah, hoje tá um dia gostoso aqui Não amanheceu ainda Quer dizer, amanheceu Mas o sol não saiu ainda Deixa eu levar o lixo ali Que... Meu Deus do céu Ai, pensei que era meu Que ele ia rasgar A vergonha Que eu não rasgo o lixo da gente Que além de tudo A gente tem que vir buscar Buscar, não tem que arrumar o lixo ainda Eu pendurei o meu na árvore ali Olha lá A árvore fica a coisa mais linda Parece uma árvore natal Mas ele vem de bolinha e lixo Preparando um chazinho aqui De frutas vermelhas Pra poder beber agora cedo Fazer chá gelado agora Eu tô vendo um monte de vocês Aqui, deixando a canequinha aqui Falando que... Que virou beber chá agora Porque eu bebo chá também E... Só que vocês bebem com açúcar Porque... Porque fica sem gosto, sei lá Disco correto é beber o chá sem açúcar Mas cada um bebe o chá A gente tem que gosta, né, gente? A gente compra o chá A gente bebe Eu, por exemplo, o chá de hortelã Eu gosto com açúcar Mas os outros Eu gosto sem açúcar Mas... É... Cada um bebe do jeito que for Vai fazer o quê? A gente tem que beber do jeito que a gente gosta Vocês acreditam que hoje Que eu ia no dentista Acordei até mais cedo por causa disso É... Vê essa gengiva minha, né? Daí acabou de mandar uma mensagem pra mim Falando que desmarcou Para que dois dias Eu falei assim Mandei a resposta pro dentista Falei assim Não tem problema Só tomara que meus dentes Não despenquem da boca Porque, gente do céu Tem que ver Essa gengiva que tá acontecendo Olha Tudo vermelho de novo Parece gengiva de cachorro com raiva Gente do céu Que calor Tomei banho Agora é pra ir na casa da mãe Sai limpa da casa Limpo e cheiroso da casa, né? Chega Na casa da mãe fedido Mas tá de pular pra cima o sol hoje Chegando aqui agora Vê essa pantera Vai ver A hora que ela escuta o barulho do portão Ela vem Vê, ó Olha lá, ó Escutou o barulho? Escutou... Ai, passando a máscara, né? Escutou? Como que você tá? Baderneira Vem, baderneira Gente lubriguenta É uma tristeza, né? Deu na minha cabeça Que eu quero comer pão com salsicha Feita no molho de tomate, sabe? A sorte que tem salsicha A sorte que tem molho lá em casa Mas não tem pão Tem que ir lá buscar o pão Tá pra chover Se chove na minha lobriga O que que eu faço? Ai, meu Deus do céu Esqueci da máscara Um ano de pandemia já Um ano E eu tenho a audácia De esquecer dessa máscara A sorte que eu esqueci aqui Se não tivesse Tivesse subido a rua ali Já tinha coisa mais pra andar Deixa eu pegar essa máscara, meu Pronto, peguei a máscara Ninja Jiraya Ninja Jiraya Quem assistiu Jiraya Tá no grupo de risco, viu? Olha como que cidade Pequena é uma bênção, né? Fui no mercado lá Pra comprar o pão Na verdade Não tinha pão na padaria Daí eu fui no mercado E daí eu bati o zóio Numa batata palha Eu falei assim Ai, meu Deus Que vontade Comprei uma batata palha também Só que o meu dinheiro não dava Eu só tava com as moedas Daí A hora que eu fui comprar o pão Eu comecei a reclamar pra mulher Eu falei assim Ai, meu Deus Eu queria batata palha Não tem moeda pra comprar Falta um real Um real e pouco na verdade Faltava, né? Daí tem uma mulher comprando lá A mulher me deu de presente Um real Falou Tá aqui de presente pra você Daí me deu um real Fiquei super feliz Cheguei no caixa Falei assim Vai faltar 28 centavos Amanhã eu trago pra você Eu não posso ficar sem comer Essa batata palha No meio do meu cachorro quente hoje Daí ela deu risada Também me deixou Dever 28 centavos Amanhã eu tenho que pagar Já coloquei a salsicha A salsicha A salsicha pra inchar aqui Olha que ela fica bem inchada mesmo Daí eu já coloco no meio do pão e como Preciso avisar vocês que o Silva Tá sorteando uma máquina de lavar Igualzinha a minha, gente Tá lá no canal dele Tá sorteando um fogão também Mais um prêmio surpresa Se vocês quiserem tentar ganhar Lá no sorteio Arrasta pra cima aqui Pra vocês verem como que faz Já coloquei o molho aqui Peguei o molho de tomate Mesmo daquele que vem pronto Colocar a salsicha Nossa, tá aguardando Minha boca de ver Sai Colocou um pouco de batata palha Agora só pra dar um sabor Agora eu vou comer Vamos ver Eu devia ter esquentado esse molho Mas tá uma delícia Mesmo assim Agora mais pra minha vontade Louco de gostoso Bom dia Ai, que preguiça Ontem eu acordei corajoso Mas hoje eu acordei com couro grosso Meu Deus do céu Pra levantar Hoje eu entrei naqueles bate-papo De atendimento De uma empresa Pra resolver um assunto Que eu tinha que resolver lá Daí a empresa falou assim pra mim Lá no bate-papo Bom dia senhor Estamos aqui pra melhor atender Uma coisa assim Sabe aquela saudação Eu de primeira já perguntei Eu tô falando com uma pessoa Ou com um robô Daí foi respondido pra mim Nós prezamos O bom atendimento Então a gente só tem Atendimento humano Não existe robô aqui Daí eu falei assim Pensei né Falei Quer ver? Eu vou pegar Daí eu falei assim Nossa, mas tá um sol aqui na minha cidade E hoje E aí como que tá? De repente veio a pergunta Não entendi sua solicitação senhor Eu falei Lazareado robô É robô Daí eu falei Você é robô sim Que eu tô Você não sabe Que tá se passando com o tempo Pois daí ele falou de novo Não entendi sua solicitação Falei Meu Deus do céu O que que é isso gente do céu? Agora a gente não fala mais com pessoa É com robô Daqui a uns dias A gente tá falando até com o trinco da porta Pra poder abrir a porta Resumindo Não consegui resolver o que eu queria Porque o robô Eu não gosto de robô gente O robô não resolve Não adianta E também se a gente ficar com raiva Se a gente quiser pegar alguém pela guela Como que pega o robô pela guela? Não tem jeito Não deu certo Olha que legal Eu acho que o tênis da mãe chegou Olha aqui ó Que foi pedido A mãe achou que ia chegar amanhã Esse aqui é o tênis que o Silva deu pra mãe Que a mãe comprou dois par O Silva deu um pouco de dinheiro Só que deu dois par E sobrou dinheiro ainda Eu falei Mãe por que o senhor não compra um tênis Um mais caro Um mais bom Eu falei Não eu quero daquele A mãe é desse jeito A mãe gosta daquele tênis E o tênis da mãe custa Acho que cinquenta Cinquenta e poucos reais Sobrou dinheiro Daí eu falei Mãe o que o senhor vai fazer Com o resto do dinheiro? Ela falou Vai comprar Ela falou que ia comprar sutiã Eu falei Mãe o senhor vai comprar tudo em sutiã? Ela falou Deixa o teu gosto De comprar meu sutiã? Faz cinco anos Quando eu compro sutiã Na minha vida Eu falei Tá bom então Agora eu vou levar esse tênis Lá pra mãe E passar na lotérica Pegar o dinheiro Dar o dinheiro pra mãe Poder comprar o sutiã Pra ela de ação Aqui Silva Chegou Agradeço de coração Já chegou o tênis Pra mim fazer a caminhada Deus te abençoe Olha o morango da mãe Que bonito gente Que tá Tá lotado Aqui atrás Parece que tá nascendo outro também Mãe Tá também? Tá Olha lá Tá cheio de moranguinhos Olha os moranguinhos Novos aqui Pra sair Aqui Eu aprendi na internet O que? Saiu o pendão Eu planto o pendão Daí o pendão Brota Que nem esse aqui Aqui um pendão Cadê? Mostra o pendão Então Agora já cortou Daí você pega e corta Daqui Daí fica o pezinho Daí ele não fica ramando Olha você vê Tá bonito mesmo É Daí eu vou fazer o cavaleto Eu vou tirar daqui Põe ali né Olha as rosas da mãe Que bonita Que tá ali Tá cheio de rosa Essa cor de rosa aqui É linda Cadê? Olha essa Tá bonita mesmo Aqui vai abrir mais É rosa também? Tudo rosa aqui Eu tinha um Tá bonito Vamos ver se tá gostoso Mas nem lavou Hã? É verdade Tem que lavar A mãe salvou Na hora da mordida Deixa eu lavar lá Hum Gostoso Meio azedinho Mas tá gostoso Nossa Tá meio verde ainda É Tá meio verde Onde eu peguei o mais maduro Tava bem gostoso Bom dia Gente Ontem eu fiquei até tarde Gravando O A Procura de uma Estrela Junto com o Rafa Mas valeu a pena Tava uma delícia Gravar ontem Gente do céu E Logo logo sai Agora Tá pertinho De sair O A Procura de uma Estrela Vocês vão ver É já que sai Só que daí Eu fui dormir tarde Diz que duas horas da manhã Um mosquito Daqueles grandão Aqueles bem grossos Sabe daquelas varejeiras Entrou aqui dentro de casa Daqueles dentro de casa Não Entrou aqui dentro do quarto E Macetava pra lá Macetava pra cá E zumbia E macetava Macetava Falei Ai meu Deus do céu Vou ter que levantar Pra tirar mosquito Do quarto Eu levantei Acendi a luz ali Do corredor Daí o mosquito Foi pra lá Perguntei se eu dormia Depois da hora que eu voltei Custei pra dormir Tô indo lá no Dr. Fernando Agora pra ele dar uma olhada Nos meus dentes Pra ver se Nos dentes não Na gengiva né Pra ver se cura Essa gengiva Pra eu chegar lá Que nem aquelas cadelas Bravas em beira de portão Fazer assim pra ele Ai meu Deus do céu Tomara que resolva já Tô precisando Olha que belezinha gente Uma pombinha filhote ali ó Não vou chegar perto dela Porque senão ela vai assustar Ela não consegue voar ainda Ela saiu correndo Na hora que me viu Dá pra ver Ali ó Tá vendo Ela bem pequenininha ali De açãozinha Tomara que o gato Não ache ela Mas as vezes os pais dela Tão por perto E dá comida pra ela Até amanhã já aprende a voar Da hora que nem contei pra vocês Tô tão preocupado Com essa situação Que essa noite eu sonhei Que os meus dentes Tava tudo caindo Gente do céu Eu mordi assim Caí meus dentes na mão Vocês já sonharam isso também? Cheguei aqui gente do céu Fungando que nem um Tudo bom? Fungando que nem um mandarilho Vamos ver Hoje a da olhada Vai falar pra mim O que vai acontecer Ai gente do céu Já saí de lá Pensa na cadeira chique A hora que eu sentei na cadeira Foi baixando Quase tomei pra trás Mas foi mais chique do mundo Uma cadeira diferente Que estreou lá E daí Tem que limpar o dente Tem que limpar com fio dental Passar mal o negócio Que ele falou Lá vou passar E daqui uma semana Eu vou fazer o Daí ele vai fazer uma limpeza Vai arrancar tudo esse negócio A de sarar Ele falou Então ele ajuda Eu agradecer o doutor Fernando Então que até a semana que vem Eu tô com os dentes Igual os dentes da chucha Ele falou que vai arrumar meu dente Vai tirar tudo Esse inchaço da minha gengiva Nossa Terminei de editar o vídeo Pra vocês agora Dando o tempo de tomar banho Eu tô com a fome Gente do céu Hoje eu vou lá Almoçar lá na mãe Que nem francês Só toquei um perfume Por cima do grudo E vamos que vamos Parece que só o fato Da gente ir no dentista Parece que já dá uma melhorada Na gengiva Na autoestima É ruim Quando você vai no dentista Não sei se aconteceu com você Você vai no dentista Ele tá lá Com os aparelhos Tudo dentro da boca sua Tá com a mão quase inteira Dentro da boca sua E tá conversando com você E faz pergunta ainda A gente não tem como responder Ele vai fazendo as perguntas A gente vai lá Ele vai e pergunta Não dá né fumar do céu Não tem como responder Quando o dentista conversa Dá desespero de mim Quando o dentista tá conversando Olha lá A mãe fez um monte de comida gostosa Ela sai distribuir Pros vizinhos primeiro Já levou aqui pra cima Tá levando ali Pra depois Vim aqui pra nós comer A outra aqui ó Esperando a vez dela também Não é por guenta Tá querendo também A comida mãe Você não pode Só come ração né Eu falo pra vocês A mãe distribui As comidas Quando ela faz comida gostosa Daí depois Ó a mãe fez arroz Daí fez viradinho de soja É uma delícia Virar de soja gente Qualquer hora a mãe falou Que vai ensinar vocês A fazer também Fez peixinho frito E fez toicinho frito também Torreza meu dia Torreza Qual que é a diferença Mãe toicinho Torreza não é igual Fez um toicinho Eu não sabia ué Então aprende Bom dia Nossa cadê o controle Sumiu o controle Dessa casa Achei Nossa acordei com a fome Hoje com a fome Que ontem eu comi Mas encheu o buço Antes de comer Antes de comer não Antes de Antes de dormir E eu falei assim Ai não vou deitar com fome né Acordei com fome Eu devo estar com verme Eu tenho uma leve desconfiança Que é verme Que eu tenho Não é possível Ter uma fome dessa Vocês estão perguntando Para mim O que o doutor Fernando Pediu para fazer no dente Olha só Ele pediu para misturar Um pouquinho De soro fisiológico Com Cadê meu Deus do céu Aqui Com água oxigenada E misturar Por igual Por igual Um pouquinho E fazer assim Com a boca Pensa Essa humor Que é Meu Deus do céu Que gosto ruim Chega fervendo Na boca da gente Mas Dizem que é bom Para fazer Só que ele falou Que é para fazer Por cinco dias Só porque Senão estraga O esmalte do dente Ai meu Deus Foi o mais ruim do mundo Mas tem que fazer Vai fazer o que Olha Eu acabo de almoçar Panto ela já vem Querer cutucar Fica pulando Para querer Carrega a boneca ainda Ela não aceita Se não carregar ela Pera que eu já carrego Você Deixa eu ver Pera Pera Vem aqui Então Vem 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 Aqui Está achando Que é Pudo de madame Você não é Pudo Ela pensa Que é aquelas Cachorrinhas Carregadas em bolsa Está quase do tamanho De um cabrito E quer ser carregada Ainda Está para chover Aqui Ontem choveu Não mostrei para vocês Estava para ir jantar Na mãe Não choveu Hoje Daqui a pouco Que chove Está tudo escuro Para lá Os passarinhos Estão indo embora Já Em medo de pegar chuva Parece um avião Olha que bonito Que fica as cores Quando chove Aqui Tudo bem colorido Está roncando A coisa Faz hora Que está trovejando A vaca Está comendo A última refeição Dela Antes que chova Mas fica bem bonito Lá no final Já está chovendo Acho que dá para ver Um arco-íris Não sei se dá Para vocês verem Bem que formou Um arco-íris Deve estar em outra cidade Esse arco-íris Quando eu era criança Por causa de assistir O desenho Da moranguinho Quem assistia Moranguinho Está no grupo de risco Eu achava Que dava Para ir no começo Do arco-íris Para pegar o pote de ouro E eu achava também Que se passasse Por debaixo do arco-íris A gente ficava Preto e branco Igual lá no moranguinho Eu vivia tentando Passar por debaixo Do arco-íris Quando fazia com mangueira Para ver se ficava Preto e branco Tenho certeza Que se eu ficasse Preto e branco A mãe ia bater em mim Ia surrar Eu até avortar Minha cor é normal Mas eu tento Bom dia Ai gente Seu mal Sexta-feira Que era para nós Sair por aí Bater uma perna Mas nós não podemos Bater a perna Bater as botas Olha o que a mãe Está fazendo aqui Sonho Olha que delícia O sonho da minha cidade Diferente do sonho Das padarias De cidade grande Quer ver A mãe frita ele Olha lá Que bonito Ela frita O que tem no meio Mãe dentro Nutella e marmelada Nutella e marmelada Ai que chique Deni Põe que frita Gente Olha lá Passa e fica Que gostoso Deve ficar maravilhoso Eu falei para a mãe Que nem sabia Que a mãe Sabia fazer sonho Nunca vi a mãe fazer sonho Ela falou Que só não sabe roubar Hum Pensa que gostoso Olha Melhor que os da padaria Bem fofinho Isso aqui é de Goiabada Delícia Olha o bacia está cheio Aqui ó Peraí Aqui de Goiabada Mãe ficou marmelada Mas é Goiabada Esses daqui O de Nutella Eu prefiro os de Goiabada Mais gostoso Meu livro do Harry Potter Está pegando fogo Gente Estou no final já Olha lá Onde que eu já estou Está quase terminando Nossa Como que pode O livro ser tão melhor Que o filme Não é que é melhor Eu adoro o filme também Só que o livro Conta mais coisa Que o filme Eles pula Mas estou adorando ler Bom dia Olha que Acorda sábado Uma hora dessa É para casar mesmo Não tem Não tem jeito Perdi o sono Sabe quando você Fica pensando nas coisas Deu uma cochilada Pensando nas coisas Perdi o sono Já estou acordado Aqui O certo é comer alguma coisa Matar uma fome Está um dia tão bonito Aqui hoje Aproveitar a beleza Desse dia Dar uma varrida Na frente de casa Quando o dia está bonito O malchão está feio Pensa em areia Que vem aqui Quando chove Deixa eu mostrar para vocês Que situação que está Olha Que situação Quer ver Pesca maior Nível de praia Está aqui É só areia Tem que tirar Estou com aquela vassoura Ainda Que eu colei Com aquela super cola Lá no canal Que essa aqui é mais durinha Eu hei de tirar tudo Aqui Mas deixa eu mostrar Para vocês Como que está Não vou mostrar Só sujeira Olha como que está Olha como que está Bonita a paisagem Hoje Se nós não estivéssemos Em pandemia E se eu tivesse um carro Hoje era o dia De montar dentro do carro E ir para uma piscina Para um lugar Que tivesse água Ficou bem varridinho Agora só fiz um pouquinho De mata-mata caseiro Tem a receita lá no canal Para quem não conhece Colocar aqui Para ver se mata Porque a última vez Que eu coloquei Choveu Dentro de antonada Mas hoje se não chover Olha meu cabelo Está parecendo Olha lá Está tudo passado Veneno já Todas prontinhas Já está tudo Estribuçando Está que é só grito De capinha aqui agora Preciso pôr crédito Do meu telefone Urgente Vocês acreditam Que faz Uma semana Catim está me ameaçando Cortar meu celular Ou só hoje Já vem duas mensagens cedo Se eu não colocar Pelo menos um pouco de crédito Eles vão cortar a minha linha Conforme a lei Não sei o que Da Anatel Ameaça Ainda Coloca o Anatel Para o meio Vou ter que pôr crédito Hoje Vai fazer o que? Não devia ter esse negócio De ameaçar Porque se for Para ser bem sincero Eu não preciso de crédito A gente tem na internet No celular Com o WhatsApp Hoje em dia Ninguém precisa de crédito mais O governo Veja esse negócio De ameaça Que eu estou sofrendo E corte isso Acabei de terminar De ler o meu livro Do Harry Potter Lindo, lindo, lindo Adorei Gente do céu Ai, agora Eu não sei se eu continuo A ler o Harry Potter Eu leio o outro Tem mais dois livros Eu me escolhi lá Não sei qual que eu vou ver Pior que Pior que dá um foguinho Na gente saber o que vai acontecer Depois, né? Pior que a gente assistiu os filmes Só que eu não lembro direito Ai, gente do céu Adorei ler o livro Uma delícia mesmo Eu ganhei essa coleção Do Harry Potter De uma amiga minha De infância, gente Que estudou na escola Desde o prézinho Foi assim O ano retrasado, né? Mas adorei Camila, um beijo Adorei esse livro Tenho certeza que eu vou adorar os outros também Muito obrigado Quando eu era criança Eu não gostava de ler, não Quando eu estava na escola, né? Eu odiava Quando as professoras Mandavam ler Tinha que ler aqueles livros Tinha que falar na frente Nossa, era tão ruim Me sentia tão mal De ter que ler aqueles livros E passei muito tempo Sem gostar de ler Daí, um dia Eu peguei um livro Olha só como que é as coisas Contar pra vocês Prestem atenção Eu estava sem fazer nada Eu já morava em Sorocaba Eu estava sem fazer nada Na casa E eu tinha um livro Não sei se eu comprei Eu não sei porquê Eu tinha aquele livro lá O nome do livro é Quem mexeu no meu queijo Não tem mais esse livro E daí eu Dei uma olhadinha Na primeira página Dei uma na segunda Naquela época Eu não tinha celular Com internet essas coisas, né Pois a hora que eu vi Eu não tinha lido O livro inteirinho Do quem mexeu no meu queijo Eu achei estranho Porque eu não gostava de ler Daí Eu Tinha um outro livro lá Que era o livro Da Vera Verão Não lembro como era o nome Do livro da Vera Verão Mas eu comecei a folhar A folhar A hora que eu vi Deu alguns dias Eu tinha terminado De ler o livro Da Vera Verão também Então eu percebi Que na verdade Eu passei a vida inteira Achando que eu não gostava De ler Mas na verdade Eu gostava O que que acontecia Na escola É que as professoras Forçavam a gente A ler os livros Da série Vagalume Não sei se você já Leu esse livro Da série Vagalume Que é o Tinha vários O Menino do Dedo Verde O Garoto de Asas Tinha o Tonic Carniça Não tem As coisas assim E eu não gostava Daquele tipo de livro E eu tinha raiva Quando o professor Mandava eu ler Então eu fui perceber Depois de adulto Depois de ler o livro Do Quem Mexeu no Meu Queijo Que na verdade Eu sempre gostei de ler Mas pelo fato Das professoras Forçar Eu a ler um livro Que eu não queria Que era o da série Vagalume Era um tipo de livro Que se eu pudesse Eu não pegaria Na biblioteca Pelo fato De eu ser forçado A ler esse livro Eu coloquei na minha cabeça Que eu não gostava de ler E passei muitos anos Sem ler Então hoje Eu não sei se Eu falo que a professora Estava errada Ou se a professora Estava certa Eu não sei se Aqueles tipos de livro É um livro Que as crianças Têm que ler Mas o fato De eu não gostar Daquelas histórias O fato de eu não me interessar Nem pela capa Nem pela história Eu não me interessava Para aqueles livros O fato de eu ser obrigado A ler um livro Que eu não me interessava Fez eu achar Que eu não gostava de ler Então hoje Eu penso que o certo Era as professoras Pedir para o aluno Ler um livro Que ele cessasse E não forçar A ler um livro A força Né Eu fiquei tanto tempo Achando que eu não gostava De ler Justamente por causa disso Porque eu fui forçado A ler um livro Que eu não era interessante Olha lá Eu tenho uma visitinha Aqui em casa hoje Ai Como que eu vou fazer Para tirar essa pererequinha Daqui Olha Foi embora Lá para cima Gente Eu tenho medo Ela vir embaixo Aqui no meio Da minha roupa suja E para eu colocar Para lavar Afogar ela De açãozinha Tão bonitinha Olha lá Eu vou deixar ela aqui Mas tomara que ela Não venha na roupa suja Agora eu fico pensando Por onde que essa perereca Entrou aqui em casa Será que veio pelo vaso Gente Olha que perigo A gente está sentado No vaso De repente A gente sentiu Uma leve mordida Na bunda E veio uma perereca Que grudou Olha quem vê Parece que eu moro Numa cidade fantasma Gente do céu Olha esse lado Lá na rua Não tem nada 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 Daquilo lá Também nada Nem cachorro Latino Por perto Não tem Parece ser Aqueles filmes De zumbi Do The Walking Dead Já veio Uma mula Sem cabeça Num carreirão Já corro para dentro Crandals Crandals Spice